Oi gente aqui é Fernando e hoje estou aqui pra gravar mais um vídeo de compras e já tinha algum tempo que eu não gravava vídeo de compra né eu estava um pouco apertado pagando as minhas dívidas do ano passado e ainda estou mas nesse meio tempo a gente não aguenta né a gente tem que tá comprando alguma coisa é hoje vou trazer para vocês um vídeo de compra e vou trazer duas lojas online que eu fiz compra para ver se você se eu gostei de ter comprado se deu certo seu se me deu dor de cabeça né então eu vou falar aqui nesse vídeo para você então vamos começar agora pelo primeiro site que eu comprei algo muito especial que eu estava precisando eu dei um tempo aqui no canal exatamente por causa disso né porque meu notebook estragou então eu tive que me obrigar a comprar um novo notebook né e não é fácil não foi fácil comprar eu tive que emprestar dinheiro e agora eu tenho que pagar além das minhas dívidas do ano passado ainda pagar o empréstimo que eu fiz para comprar o meu novo notebook porque é o meu instrumento de trabalho aqui no canal né é apesar de que o canal não é um trabalho porque eu faço eu gravo um vídeo exatamente porque eu gosto de fazer eu gosto de me comunicar com as pessoas que gostam do que eu faço então é por isso que eu acabo fazendo apostando investindo pra mim mesmo né aqui no canal então eu comprei esse no tipo aqui na loja da shopping shopping tá aí né é aqui ó paguei 1559 nesse notebook também ser né é um notebook mediano ele não é bom ele não é sabe mas tipo perfeito mas ele não no tipo que mediano né que vai me servir até eu poder comprar um melhor para me fazer as edições ótimas né não tá aqui eu já abri então não vou fazer um box nesse vídeo mas eu vou mostrar para vocês aqui né como ele é aqui ó e vermelho olha só a finura dele e olha só ele não tem um compartimento aqui ó pra cd e abrindo ele aqui ó olha só ele ele dá essa abertura aqui ó todinha eu achei legal ó abertura sentiu em abertura 180 que fala né então ele faz a abertura 180 180 graus ó gostei bastante e aqui tá as especificações aqui ó ele é um terabytes né e oito giga de memória né e um terabyte de hd e ele é um coli e três comprei caso então primeiro foi esse aqui já era para ter mostrado mas ainda não fiz o vídeo de compras então ele vai se encaixar nesse vídeo aqui então vamos continuar aqui na compra é deixa eu falar para vocês a minha experiência com o site da shoptime foi tranquilo deu tudo certo chegou super rápido e eu gostei muito por eu ter comprado um notebook né num preço desse eu ganhei frete grátis então foi sabe maravilhoso maravilhoso mesmo então paguei 1500 paguei a vista né porque eu tinha emprestado dinheiro dinheiro enfim foi isso agora vamos para o segundo site que é um site estreando aqui no canal também que é o site da loja cia vou falar para vocês vão mostrar o que eu comprei vou falar como que foi a minha experiência no site já bom bom eu fiz duas compras no site da cia eu deveria ter feito né é em uma compra só comprar dos dois mas eu comprei um depois eu falei assim nossa queria mais um né então tá aqui ó eu busquei eu coloquei para retirar lá na loja mas você tem a opção de receber na sua casa também comprei aqui ó eu vou mostrar pra vocês depois eu falo como é que foi a minha experiência lá tá tô olhando pra cá mas é pra você eu não sei que é pra cá mas eu vou olhar aqui gente eu comprei duas papete masculina né da marca rider comprei uma laranja neon ea outra mensagem já pra vocês eu achei muito bonita essas papéis saíram agora por elas terem bem colorida queria muita verde a verde neon mas não achei então acabei ficando com a laranja com cinza aqui ó eu peguei no número 41 o calço 39 mas eu sempre como eu disse para vocês eu sempre compro as coisas bem maiores né pra não apertar nada não ficar nada pequeno porque às vezes o 39 certo pra mim às vezes não serve então não compra o meu mundo então eu comprei 41 pra mim e ela é muito linda gente ó tem cheirinho bom né e ela é bem confortável já experimentei ela e eu paguei 79 reais nas minhas papetes né eu não aqui na loja que é o preço 79 aqui na loja física da ceia não tem essas papéis então só encontrei no site e eu comprei deu super certo viu gente chegou super ok oito dias sete dias úteis eu já fui lá na loja retirei chegaram as duas juntos eu comprei as duas no mesmo dia né vou mostrar outra pra você muito linda seu papéis e muito confortável pra quem vai andar muito né quem quer fazer andar sabe na praia dá pra andar na praia porque acaba num como é de plástico né acaba não agarrando acaba entrando mas saindo não fala como ela é ela essa aqui é a vermelha com azul e eu comprei também a laranja concisa qual é a favorita de vocês coloquem aí nos comentários tem a versão feminina também é a mesma coisa só que eles colocam versão feminina e versão masculina mas é a mesma coisa o modelo é o mesmo tem nada de diferente então tá aqui as duas papete não das coisas 79 90 tá no site da ceia então já digo pra vocês tá super recomendado a site do shopping e o site da ceia podem comprar com várias coisas legais em ambos os sites está muito muito aprovado eu amei gente já estava esquecendo de mostrar pra vocês essa é porta óculos que eu comprei na riachuelo foi a única coisa que eu comprei na riachuelo é comprei lá e foi 19 reais e muito lindo ele é assim furta cor eu amei e é do dom gosto muito da historinha do dom vou tentar abrir aqui pra vocês com uma mão só olha só já coloquei um óculos aqui pra vocês verem ó ele é bem compacto ó não é grandão e não vai ficar muito grande nas suas bolsas amei foi 19 90 bom continuando aqui as coisas só pra não perder costume eu vou mostrar pra vocês uma coisa duas coisas que eu comprei lá uma loja que tem em cuiabá de cosméticos eu fiz o cartão da loja então acabei comprando algumas coisas que é uma loja de cosméticos essa loja original cosméticos eu comprei duas coisas pra mim e o resto minha mãe comprou lá para o salão de beleza dela comprei uma coisa que eu uso mesmo muito e vou recomendar pra vocês que é a cera depilatória olha pra quem é adulto né no caso a cera depilatória da de pp pela eu uso essa cera muito tempo eu já usei a de chocolate branco e já e já usei essa aqui também só que entre a de chocolate branco e essa daqui que é de algas e menta algas com menta eu prefiro a algas com menta porque ela é mais borrachosa eu uso pra depilar os pelos do rosto né então ela não é essa cera tanto a a de chocolate branco quanto essa daqui ela não adere a sua pele ela só adere ao pelo então quando você puxa você não machuca não te deixa com marca de expressão então é muito boa cera eu gosto muito não precisa de nada para você poder tirar né você aplica ela e com ela própria mesmo você puxa que tá super até comentar eu comprei essa cera aqui na loja original e ela me custou r$ 50 comprei também uma escova de cabelo tava precisando muito pra me levar pra um lugar que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo tá aqui e por eu ter contado essas coisas eu ganhei um pente ó eu gosto desse pente aqui para me pentear os cabelos das minhas bonecas e uma espátula para mim mexer a minha cera ganhei de brinde então muito bom gostei muito fora isso que eu ganhei um design de sobrancelha só mas só eu não mexo muito na minha sobrancelha não faço muita coisa só tiro os penugias que se renasce no lugar errado não mexo no desenho mexe nada não gosto de mexer então eu acabei dando uma amiga da minha mãe design de sobrancelha de frente que a loja vamos agora para uma outra loja que eu gosto muito de comprar porque eu tenho crediário então acaba facilitando comprar comprei aqui ó loja avenida vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu comprei foi essa camiseta muito linda gostei ó ela tem detalhe aqui na manga com a linha vermelha né e tem esse desenho aqui em relevo mas precisa stronger 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 né essa eu comprei na m porque como eu disse pra vocês eu gosto de comprar na g mas essa a gente tava muito grande não acabei pegando na em que tá bem grandona também comprei essa carteira que eu achei muito lá ó a gente fala essa camiseta foi 35 reais na avenida tá eu comprei na avenida também essa carteira muito fofa de hambúrguer e batata frita muito linda ela ó tem essa abertura aqui para colocar meus cartões nos cartões fica tudo esparramado então vou colocar aqui e eu paguei nela 25 e 99 a gostei bastante dela o zíper é bastante reforçado gostei muito e por último para encerrar como vocês sabem que eu sou louco das 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 necessaire né comprei mais duas necessaire lá na avenida das cores que eu gosto como vocês sabem também que essa daqui ó laranja neon né e está escrito last monday last monday monday more summer não sei traduzir aqui muito linda e eu comprei também essa verde neon muito linda também testes do summer vai né acho que é o verão de branco alguma coisa assim verão alegre alguma coisa vai muito linda né gente ó tem essa fitinha aqui aqui as duas juntas a meia mesmo ela só é um pouco frágil eu achei o plástico dela um pouco frágil com a outra que eu vou mostrar pra vocês aqui também em breve vamos aqui uma loja que eu tentava há décadas fazer crediário mas nunca aprovavam meu crediário lá na loja dessa vez finalmente não sei porque eles resolveram me aceitar acho que é porque eu o insistente né e agora eu consegui que é a loja marisa é eu gosto muito de comprar algumas coisas na marisa não é sempre que tem roupas que eu gosto lá mas quando tem sabe eu gosto muito 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 como algumas peças que já mostrei pra vocês então aqui ó eu comprei algumas coisas porque o cartão foi aprovada aqui tá toda preta escrito ó quando eu cheguei era tudo mal achei muito legal ela é toda preta eu gosto muito de camisetas preta você já percebeu então aqui e essa parte bem baratinho na marisa tem umas camisetas bem baratinho com as coisas de harry potter como vocês sabem também quem me acompanha eu gosto muito de harry potter e eu comprei mais uma necessaire essa sim ó tem um plástico bem reforçado que vai durar muito eu amo eu tenho um uma necessaire de harry potter agora tenho mais uma e essa me custou 30 reais mas valeu super a prima e era a última que tinha lá então já fiquei logo com medo de perder comprei também essa garrafa aqui ó de harry potter aqui não tem o preço dela tem ó ela é muito linda e ela abre assim ó ó pra você colocar a água e até aqui ó pra você ver essa aqui é pra mim levar né da viagem eu vou falar pra vocês também sobre isso nos próximos vídeos então aguardem aí e eu também paguei nessa 25 reais não quer focar mas foi 25 reais tá e ela é muito linda olha ela tem um relevo como se fosse o jornal de harry potter né ó tem aqui a bela a bela atriz né acho que assim que é o nome dela aqui tem o harry aqui tem o harry de novo tem os brazões algumas coisas e alguns anúncios amei 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 como já falei pra vocês eu tô comprando a minha viagem que eu vou falar pra vocês nos próximos vídeos vai demorar muito mas vai ser esse ano e eu já estou comprando coisas já estou guardando porque pra não ficar quando foi em cima da hora eu tenho um monte de coisa pra comprar então já comprei pra viagem também na marisa esse kitzinho de viagem ó é muito lindo me custou 25,99 também e ele é composto por né ó esses frasquinhos porque no na bagagem de mão não pode levar coisas grandes então ó muito legal esses frasquinhos ó e veio também isso daqui que eu não sei o que é pra guardar isso o que é pra guardar quem souber fala aí né é o kitzinho de viagem então vocês me falam aí o que é pra me guardar esses dois potes e a bolsinha é muito linda né ó minha cara botar cor na marisa foi isso acabou e eu gostei muito 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 de ter aprovado meu cartão lá na marisa vou mostrar pra vocês comprei na loja a minha queridinha como vocês sabem eu amo e aqui eu comprei duas coisas no site uma coisa na loja física já vou mostrar pra vocês o que eu comprei na loja física que eu comprei na loja física foi esse moletom também para me levar pra viagem então a maioria das coisas que eu tô mostrando no vídeo de compra é pra me levar pra essa viagem que fazer em breve lá pra vocês aqui ó ela é essa laranja meio neon eu amo essa cor vocês sabem que esse moletom tá muito lindo olha só a frente tem esse desenhozinho aqui nas mangas tem essa né e aqui atrás tem esse desenho muito linda né não sei se eu vou experimentar essas roupas da gente eu tô muito preguiça comprei também outra roupa de frio porque lá onde eu pra onde eu vou né é um pouco frio pra quem é de cuiabá quem é cuiabano do pé rachado então tem que né comprei uma coisa muito linda gente eu tô em love com essa jaqueta ó eu vou ter que gravar pra vocês né gente essa jaqueta no corpo eu vou mostrar daqui olha só porque assim não dá pra ver né olha olha só os detalhes nessa jaqueta e na outra eu paguei apenas 180 reais as duas coloquei no carrinho não sei que as duas saíram por esse preço né acho que eu ganhei desconto por eu comprar muito só sei que uma era eu senti um pouco que a outra era 200 então não sei porquê que eu paguei esse preço mas tá tudo bem tá tudo bem eles quiseram me dar desconto tô muito feliz paguei 180 nas duas compra de graça olha só vamos mostrar a outra essa outra é muito linda muito linda mesmo as duas sabe tô amando muito não sei como eu vou levar tudo isso porque eu já mostrei pra vocês várias roupas de frio né então eu vou ter que levar tudo porque eu não quero passar frio lá eu tenho mais frio nos braços do que nas pernas tanto é que eu tenho pouquíssimas calças mas essa é uma jaqueta de couro olha só minha cara olha olha os detalhes olha o detalhe da manga olha só muito linda eu vou vestir pra vocês não queria vestir mas eu vou ter que vestir vou vestir pra vocês vou mostrar pra vocês como é que eu fiquei com essas roupas como eu disse pra vocês as duas saíram com desconto pra mim ambas era quase 180 200 reais então ia sair quase uns 400 reais as duas né mas como eu ganhei um desconto sei lá estava na promoção e eu não só fui ver depois que eu joguei pro carrinho só sei que eu paguei 180 nessas duas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiquei com essas roupas que eu comprei tantos as camisetas primeiro mostrar as camisetas né depois a jaqueta então vamos lá que eu vou encerrar esse vídeo já já e aí 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 então foi isso o vídeo de compras esse vídeo ficou muito grande mas eu vou tentar cortar o máximo para vocês é gostei muito das minhas compras várias coisas aqui vai ser para viagem a viagem não é para agora mas eu já estou comprando as coisas até mesmo para como eu disse para vocês quando chegar no dia não tem que correr comprar as coisas em cima da hora acabar gastando dinheiro então comprei agora parcelei paguei quando tiver indo já não devo mais nada né então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostei muito das minhas coisas e até o próximo vídeo tchau